Há uma chance Há uma força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir e voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá como um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação Onde quem tem que parar Tô na ponta a mão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Há uma história Música 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 de você. Diz a frase certa só você sabe me abrir é só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama a gente finge e não vê que o tempo passe mais um pouco de você melhor assim bom pra você melhor pra mim e amanhã quem sabe a gente outra vez só mais uma vez amanhã talvez só mais uma vez o amor que a gente fez só mais uma vez amanhã talvez só mais uma vez o amor que a gente fez Amém. Amém. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Pela janela do meu quarto. Ouça a cozinha. Me chamando. Quem será que vem me acordar? Mas no banho. Foi só me tocar. Foi só me tocar. E de repente. Prendendo o teu olhar. No espelho. Acorda o batom. Lembra o beijo. Foi pra lá de bom. Vou de táxi. Você sabe. Tava morrendo. De saudade. Mas nem lembro. Do teu nome. Não tem pressa. Deu jeito de olhar pra mim. Me arrepia. Me leva. Me faz viajar. Pelo céu. Pelo céu. Pelo sol. Pelo ar. A escola pode esperar. Vou de táxi. Só pra te ver. Só pra te ver. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade Vou de táxi, tô com saudade Vou de táxi, tô com saudade Vou de táxi, tô com saudade Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê faz de mal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê faz de mal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Que hermosa, que hermosa Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem que eu sou Nunca me dou Quanto a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quanto a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Você não mudou Eu nunca me desespero Entre nós, ninguém irá ficar Temos tanto pra sonhar Temos tanto pra viver O lado bom da vida Com você, melhor será Entre nós, a doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Quando fico com você Já nem sinto os pés no chão Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar Num sorriso e na vontade de ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me tome uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo O dom de ser feliz Entre nós, a doce sensação Mais um dia de emoção Mais um dia de emoção Mais um dia de emoção Do céu e te seguindo E te seguindo Numa estrela Numa estrela Por isso estou aqui Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Luma estrela Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar Em sorriso e na vontade de ficar Por isso estou aqui Por isso estou aqui Me faz te seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me tome uma canção Faz bem ao coração Música Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino E surpresa Ele nos preparou Música Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você Pois sem você Meu senão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Vem marcado em cartas Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Meu amor Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Caso do acaso Vem marcado Em cartas de tarô Meu amor Esse amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Condition Estava Estava Um Deslig sem Estava restos Estava 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 A CIDADE NO BRASIL Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Você trouxe a paz que eu precisava O amor divino eu encontrei Eu não pensava que um dia fosse ter Alguém assim que pudesse me entender Como todos sonham, eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer, eu amo amar você É o amor, é a vida Faz vibrar meu coração Outro mundo que eu pude conhecer Se você soubesse como eu fiquei Ao ouvir palavras com tanto amor Quero conservar esses nossos laços Em um só caminho até o céu É uma razão Pra que a gente possa então viver Pra toda a vida Unidos nesse amor Vamos percorrer todos os lugares Vamos desfrutar da felicidade Sei que o mundo aqui não é só de flores Tentaremos juntos todos os sabores Essa emoção Essa emoção Vamos sempre repetir Até quando a gente nessa vida existir Como todo sonho, eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção Que só eu posso sentir Pra poder dizer, eu amo amar você Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o teu inglês Só pra me dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você amou e entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer, só pra te dizer Só pra te dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amo Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Foi um sonho de verão Uma praia Uma praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você, o seu nome, eu escrevi na areia A onda do mar A onda do mar apagou Em cada dor do sol A saudade semeia Meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Meu amor Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar A onda do mar apagou Em cada dor do sol A saudade semeia Meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim E se chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Faça mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer Que na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro ter mais uma vez Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Alho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro ter mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando Nem um toque eu querendo Nem um toque eu sonhando 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 Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Ah, querendo te dizer Muito prazer Nem um toque eu sonhando Nem um toque eu sonhando Nem um toque eu sonhando Sempre viajo Numa canção Numa emoção Não sei qual o meu destino Pede passagem Meu coração Sem direção E assim vou no trem Da ilusão Que já não quer mais os trilhos Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar Nas palavras de amor Que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Esse horizonte Esse horizonte Blue sobre blus Tudo seduz Nem sei qual o meu destino Pede passagem Meu coração Outra paixão E assim dividida que eu vou Entre viver pra você Ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? As palavras de amor Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Eu te deixar pra viver pra você Ou que pra me encontrar Eu te deixar pra viver pra você Nesse horizonte, blues sobre blues Tudo seduz, nem sei qual o meu destino Pede passagem, meu coração, outra paixão E assim dividida é que eu vou Entre viver pra você, ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino te amar, ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você, o que pra me encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar, ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você, o que pra me encontrar Tenho que te perder O que é que minha vida é você, o que pra me encontrar O que é que minha vida é você, o que pra me encontrar Eu só quero em você, e mais nada 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 Não me engana Vem, beleza humana Fica ao meu lado Preciso de amor Outra cena Somos dois poemas, apaixonados Podemos sonhar Eu só quero em você, e mais nada Eu só quero em você, e mais nada Eu só quero em você, e mais nada Eu só quero você e mais nada Vida humana Tem outra vida humana Que conseguiria um dia, um dia, nós dois E na cama Oh, beleza humana Sonho ao teu lado Preciso de amor Mil e uma noites de amor Boca secou Boca secou Mil e uma noites de amor Boca secou Quando secou, amor Chegou, amor Chegou Vida humana Oh, em outra vida humana Que bom seria um dia, nós dois E na cama Oh, beleza humana Sonho ao teu lado Preciso de amor Mil e uma noites de amor Mil e uma noites de amor Mil e uma noites de amor Boca secou Você secou Mil e uma noites de amor Boca secou Boca secou Boca secou, amor Boca, amor Chegou, amor Boca, chegou Eu só quero você E mais nada 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 Eu só quero você Quero você Fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Dar o teu coração Te devolvo Em dobro a paixão Já provei na maçã E é você Quem eu quero Tudo bem Tudo bem Sou teu fã Eu confesso Te espero amanhã O nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser Tão lindo Nada pode ser Tão lindo Mais lindo Com você Com você Com você Minhas cartas Tão todas Na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser Mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Essa canção Nada pode ser Nada pode ser Tão lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo 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 Se eu fiz Essa canção A parte do mundo Do teu coração Que o teu amor Em dobro a paixão O nosso amor é lindo 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 Essa canção Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito De estar Eu te encontro Em qualquer canção Você vive Em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudada em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Será que você quis assim? Tudo bem? Cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar, alguém melhor que você. Espero que seja feliz, no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito, não tem perdão. Eu vou a luta, que a vida é curta. Não vale a pena, sofrer então. Pode crer, você costuma perder, não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu posso sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dar motivo. Me dá motivo, me dá motivo. Me dá motivo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato, deixa eu chegar a um objetivo num instante Eu quero viver essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre tudo sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Não podes dizer aquilo tudo que eu te disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal e fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Eu 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 vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Meu amor Olha só Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor O final O final dodicéia terrestre Sou Adão e você será Minha begueira Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me voar Me voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Peirúdico, Madagascar Toda a terra Reduzida a nada Nada mais Minha vida é um flash Minha vida é um flash De controles Potões Antiatômicos Olha meu amor É o fim Da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha bebeira Minha bebeira Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voar E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver E a pequena Eva Eva O nosso amor na busca e na sua leve Eva Além do infinito eu vou voar Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro na flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Solta o meu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro na flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solta o meu grito seu nome ao vento E fico voando E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro na flor de cravo e canela Cheiro na flor de cravo e canela Cheiro na flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Meu corpo suave de hortelã Cheiro na flor de cravo e canela A certinho lleva o valor doнее Cheiro na flor de cravo e canela Podeменas contra contas Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem sei como eu amo 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 Te amo e não quero te amar